Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com relação a alguns aspectos da sua vida, como conseguir uma segunda, terceira cidadania, residências por domicílio, trocar sua residência fiscal, abertura de empresas no exterior, conta bancária no exterior, investimentos e por aí vai. Bom, hoje eu queria falar que a minha candidata, é a minha candidata de esquerda, porque eu sou de esquerda, eu sou de esquerda e todo mundo sabe, todo mundo que me segue, os 133, por aí, 133 mil pessoas, fora os que não me seguem, me assistem, fora os haters e tudo mais, sabem que eu sou de esquerda e a minha candidata, é a Kamala Harris, ou Kamala Harris, ganhou, quer dizer, perdeu, perdeu e ela perdeu para o Trump de lavada, então eu estou muito triste que ela perdeu, realmente estou triste e devido a isso estou recebendo diversos comentários de pessoas que curtem muito o meu canal, realmente curtem o meu canal, e por isso que eu gostaria de vir aqui, porque essas pessoas, elas pediram, quer dizer, pediram não, mandaram em mim, exigiram que eu viesse aqui e falasse algo a respeito, como se, eu até fico lisonjeado, porque como se eu fosse importante, realmente, como se eu fosse um político, que depois que algo acontecesse, eu tivesse que vir a público e falar sobre. Então, eu estou vindo a público e falar sobre, e gostaria também de fazer, obviamente, alguma análise sobre isso, sobre o que aconteceu, para as pessoas que realmente seguem o meu canal para aprender, e eu sei, pessoal, eu sei que tem muitos de vocês que seguem o meu canal para aprender, para estudar, e depois tem muitos que viram nossos clientes e sabem da qualidade, do respeito e da credibilidade que nós temos no mercado e com nossos clientes, mais de 2 mil, mais ou menos, clientes que foram atendidos em consulta, mais de 300 processos realizados em menos de 2 anos. Se calcular menos ali, desde o que o Lula está no poder, foram mais de 200 processos feitos de residência, nós somos os campeões para o Uruguai, então, eu acho interessante que eu tenha que explicar esse tipo de coisa, mas vamos lá. Antes disso, quem quiser saber mais da Teoria das Bandeiras, nós temos o portal teoriadasbandeiras.com.br e nós temos também o nosso audiobook, está sendo vendido na teoriadasbandeiras.com.br barra audiobook, todos os links aqui na descrição, nós temos a comunidade, nós temos a nossa Black Friday, todos os links aqui na descrição, vários descontos na Black Friday, você tem que entrar lá no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, para receber tudo isso. Mas vamos lá. Tem gente que, né, acha que... Não, eu vou ler os comentários, tá? Alguns comentários. Eu vou começar com um aqui do Wellington, que é um cara que está sempre no canal, analisando as coisas, trazendo coisas legais. E ele disse assim, Trump vencedor, dólar explodiu, passou até o euro no momento desse comentário. Não vejo a hora de você fazer um vídeo sobre o assunto. Tem muita coisa a ser dita. Sim, eu vou ver isso. Mas ele está meio fora da casinha, porque o dólar não passa o euro. Olha, não sei quando, né, que foi a última vez que isso aconteceu, mas está 1.07, certo? Então, eu não sei aqui onde que ele viu isso. O cara está meio fora da casinha também. Mas vamos voltar lá. Tem um comentário aqui que eu acho incrível, foi feito na live que a gente fez, do senhor Sérgio GCR 87. 87 deve ser o ano que ele nasceu. Então, ele é mais jovem, né? Então, ele diz assim, toma, otário. Toma, otário. Como se eu preferisse a Kamala Harris, porque eu sou de esquerda, né? Trump ganhou 1 milhando com 1, né? Mais de 5 milhões... O cara não tem condições de escrever um comentário, né? Mais de 5 milhões de votos, todos os estados chaves, as duas casas, maior número entre negros, latines, judeus, muco-humanos e amish. Nakedem. Não sei o que é Nakedem. Mais voz a esse cara que disse que a Kamala ia vencer. Nakedem mais voz. Também não sei o que é isso. Não sabe de nada. Um achista. Quem me mandou isso foi o Rafael Escapela, porque tem gente também xingando o Rafael Escapela. E o Rafael Escapela mesmo disse que eu falei bastante sobre isso, me expus bastante. Sobre a minha ideia de que a Kamala podia ganhar. E sim, eu não tenho problema nenhum de me expor. Nenhum problema de me expor. Mas onde eu errei aqui, na realidade, e a diferença que foi do Biden, tá? Que o Biden ganhou aquela eleição, porque eu achei que o Trump ia ganhar. e ali eu errei porque muita gente lá nos Estados Unidos, porque eu morei 10 anos nos Estados Unidos, disse que jamais uma mulher ia ganhar como presidente dos Estados Unidos. Eu deveria ter escutado isso na realidade, e eu fiquei pensando nisso, e realmente, os Estados Unidos jamais, mas, eu não sei, posso ter errado, mas os Estados Unidos não vai eleger uma mulher como presidente. O pessoal lá tá certo. Mas vamos continuar aqui rapidamente. Então, teve aí o pessoal, voltei só pra dizer que errou, errou, errou. Graças a Deus, você escapela, errou feio no resultado das eleições americanas, beleza? Esse daqui é um comentário legal. Dono do canal falou que o Trump ia perder um tempo atrás. Aí deu risada. Deve ser outro picareta de mercado, só pode. Porque eu falei que o Trump ia perder, eu sou um picareta de mercado. Pra você ver o nível das pessoas. Esse aqui é o Guibá de 007. Tinha que pegar até a foto dessa gente aqui. Se vocês quiserem ir lá conversar com eles. Deixa eu ver se dá pra aumentar aqui. Essa é a foto dele. Ele acha que ele é o foda, e eu sou o picareta do mercado. Graças a Deus, você errou, Carlos. Viva o Trump. Parabéns, Trump. Que Deus te abençoe. Eu queria ter errado. Eu queria ter errado. Eu falei isso nos meus vídeos. Que bom que eu errei. Na do Lula, pessoal, eu queria ter errado. Mas eu acertei. Então, isso é uma coisa interessante. Eu vou falar depois. Go Trump. Quem achou que Kamala chegaria aos pés de Trump está roendo as unhas de raiva. Trump venceu. Trump venceu. Trump venceu. Trump venceu. Maravilha de vitória. Então, só de ser for Kamala Trump, não se ganha, vai ser empichado. Você vê o nível das pessoas. O nível... A pessoa não sabe escrever. O querido tais que nem o Mick Jagger e a Janja. Eu não sei se Mick Jagger e a Janja falam... Eu sei que o Mick Jagger traz as armas. Eu não sabia que ele dava palpite. Só palpite errado. Gosto do teu trabalho. Que bom. Obrigado. Mas vamos brincar um pouco na esportiva. Beleza. Legal. 2016, 2020 e 2024. Já dá para pedir música no Fantástico. Mentira. 2016, eu não dei palpite. Eu simplesmente fiquei surpreso quando o Trump ganhou. E era aquele negócio da mulher nunca ganhar mesmo. 2020, sim. Eu dei o palpite do Trump ganhar. Errei. 2024, errei de novo. 2022, acertei com o Lula. Ano passado, acho que foi. Ou foi esse ano do Milley. Acertei o Milley. Então, você está errado. Eu acerto, sim. E não é essa questão de acertar. E sim você tomar posição antes de você acertar. Então, quem disse que Trump ia ganhar tomou realmente a posição de sair do Brasil? É uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Quais foram os palpites errados dele? Estão perguntando aqui. Assista o vídeo. Até o Carlos está feliz por ter errado. Está aqui. Esse aqui, ele entendeu. Ele não é um analfabeto funcional. O Trump venceu. Graças a Deus. Dona o certo. Toma essa. Donald J. Trump foi eleito o mais novo presida dos Estados Unidos. Não, ele não é o mais novo. Ele vai ser o mais velho. Toma essa. Ainda vou dizer. Toma essa. Vim aqui para dizer que não ganhou. Senado Trump. Congresso Trump. Presidente Trump. Chora. Como se eu fosse chorar que a Kamala perdeu. a Ucrânia está sendo esmagada com o governo do Brasil. Vai ser o contrário. Foi um dos casos que errou. Obrigado altíssimo. Não sei o que é altíssimo. Obrigado altíssimo. Errou. Obrigado altíssimo. Obrigado altíssimo. Errou, errou, errou. Graças altíssimo. Você fez um vídeo falando que Trump ia perder. Nossa. Ganhou o que Dona Maria ganhou atrás da horta. O quê? Trump vai ganhar de lavada. Isso daqui já foi antes. O presidente novamente está. Beleza. Olha só. Vamos voltar aqui. Vou tirar aqui do... Eu não sei se vocês repararam o que vai acontecer agora. E a gente pode conversar a respeito disso. Que eu acho importante a gente começar a conversar agora. Não quero também fazer um vídeo gigante. O que vai acontecer com o Trump ganhando? Ganhando, tá? Principalmente, a gente tem que falar desse negócio do fanatismo, tá? Porque eu percebo que pessoas que têm o QI baixo e que são analfabetas funcionais, têm problemas de cognição, etc., elas facilmente são fanáticas. Tanto por política, tanto por religião, tanto por futebol, diversas coisas, né? Então, eu sugiro que não seja fanático por político. Não seja isso. Para mim, nem Trump, nem Kamala representam. Eu não sou representado por nenhum dos dois. Claro que o Trump... Claro que um republicano na presidência é muito melhor. E eu falei isso. Só que a pessoa que é analfabeto funcional, ela não escuta. E também, pessoal, eu não sei se você percebeu, você que mora no Brasil, o Trump ganhando é pior. É pior, tá? Porque o dólar vai explodir, certo? Todo o dinheiro vai para os Estados Unidos agora, isso é bom. Para quem tem empresa nos Estados Unidos, para quem tem todo o dinheiro nos Estados Unidos, para quem está protegido em dólar, ou também para quem tem Bitcoin, mas o Bitcoin é muito volátil, a gente não sabe realmente o que vai acontecer, porque o Bitcoin está seguindo a projeção da Bolsa. Então, para quem tem ações na Bolsa Americana, para quem não tem tudo no Brasil, para quem não está em reais, para quem não tem imóveis no Brasil e não consegue vender, para o mongolão aí que fez esses comentários e mora no Brasil e não tem outro plano B, não tem um plano B, não tem um plano C. Para o cara que faz esse comentário e não tem nenhum visto de turista, não consegue um visto de turista para entrar nos Estados Unidos. Esse cara que está gritando a vitória do Trump, que realmente foi melhor do que a Kamala, para mim, muito bom, porque isso vai acelerar a imigração para fora, certo? Para a imigração, a imigração dos Estados Unidos vai acelerar, a gente trabalha com isso, a gente faz green card, muitas pessoas vão querer sair do Brasil, vão querer migrar para tudo que é lugar, proteger o seu patrimônio em dólar, certo? Porque o dólar, o real vai desvalorizar, isso vai para 5,80, 5,90, 6, isso que o Trump vai fazer. Sem contar que o Trump vai colocar tarifas para tudo que é produto brasileiro. Ele disse isso, vai colocar 10% de tarifa para todos os produtos no mundo e 60% para produtos da China. Isso é uma coisa ruim nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você compra tudo. Quando você mora lá, tudo de fora, praticamente sem produto nenhum, é o melhor país no mundo para você comprar coisas. E se ele fizer isso, vai prejudicar. Eu sou contra. Para mim, imposto é roubo e ele vai aumentar imposto, certo? Ele vai aumentar imposto nesse quesito. Agora, o que eu estava falando para vocês, aqui, não vou botar o número porque essa gente é doente, aqui, Flórida. Quem vai aproveitar de um governo republicano, não vou dizer nem Trump, porque a gente não sabe o que pode acontecer, ele tem vários processos, ele pode ser empichado, mas fica o vice. Então, mesmo que ele termine o governo ou não termine o governo, vai ser um vice republicano. Quem vai aproveitar quatro anos de governo republicano vai ser quem tem dinheiro nos Estados Unidos, quem tem empresa nos Estados Unidos brasileiros, LLC, quem tem green card, quem mora nos Estados Unidos, quem é cidadão americano, quem paga os impostos nos Estados Unidos, que talvez ele consiga diminuir os impostos, em cima, o imposto de renda, imposto corporativo e etc. para quem vai aproveitar do custo de vida também nos Estados Unidos, para quem pode entrar nos Estados Unidos. Que muita gente aqui, principalmente os haters, às vezes não pode nem entrar nos Estados Unidos. Isso é muito triste. Bom, eu sempre disse que os Estados Unidos é o melhor país do mundo. Sempre deixei claro aqui e minha intenção é um dia voltar para os Estados Unidos. Eu só não volto para os Estados Unidos hoje em dia porque eu não quero, é porque eu quero diversificar. E os Estados Unidos, como muita gente fala aí, isso que eu acho engraçado, que muita gente fala que não é o melhor país do mundo. Quando eu fiz um vídeo e está aqui no canal dizendo que os Estados Unidos é o melhor país do mundo, teve gente que cai em cima de mim. Certo? Teve gente que disse não, que é a Europa. Não, que é o Brasil. Então, por que tanta gente está dizendo, adorando a vitória do Trump? Se a Europa está ferrada com a vitória do Trump, o Brasil está ferrado. Certo? Então, vamos falar aqui o que vai acontecer. Eu anotei aqui algumas coisas. Bom, o pessoal aí do Brasil que gosta de entrar como turista nos Estados Unidos vai ser dificultado. O pessoal que quer fazer entrevista para conseguir visto de turista provavelmente vai ter muito mais dificuldade. Talvez tenha filas gigantescas para isso. talvez você vá lá com seus documentos e seja negado. Certo? Isso é bom. Isso é bom, porque não vai ter o brasileiro típico que gosta de entrar lá e ilegal. Certo? Vamos lá. As propostas que ele tem, essa imigração e muro e deportação em massa, isso provavelmente não vai acontecer. O muro não foi construído da outra vez e a deportação em massa também não foi feita. Se acontecer, show, eu gostaria que acontecesse. Ó, um alfabeto funcional não vai entender isso que eu estou falando. Se o muro for construído, não vai ser com o dinheiro do México, não vai acontecer com o dinheiro de outros, vai ser com o dinheiro do contribuinte, ou seja, meu dinheiro, eu pago impostos lá. Constrói o muro e deporta todos os ilegais, inclusive os brasileiros. Certo? Brasileiro ilegal que está assistindo esse vídeo, tchau. Beleza? Inflação. A inflação já diminuiu, tá, pessoal? A inflação já diminuiu, já está bem mais baixa, então não tem muito o que mudar. Certo? Custo de vida, sim. Custo de alimentos, porque ficou alto. A inflação já se controlou. Vai ser difícil mudar, porque nos Estados Unidos o custo de vida é alto. Eu moro agora no Chile, morei no Panamá com o custo de vida pela metade. Se um dia eu voltar para lá, seria bom. Imposto sobre gorjeta, a minha esposa já trabalhou ganhando gorjeta, então a gente declarava, diferente de muita gente que não declara. Sim, seria ótimo. Muita gente vive boa parte do salário de gorjeta, então acho interessante, e eu sou totalmente contra o imposto, você receber o dinheiro da gorjeta e já colocar ele na economia. Então sensacional, isso é uma ótima medida. Taxar produtos estrangeiros já é uma péssima medida, isso vai contra o imposto é roubo. Certo? Então lá nos Estados Unidos você compra carro super barato, muito barato mesmo, você compra eletrônicos muito barato, agora se você botar 60% em cima de tudo que vem da China e colocar 10% em tudo que vem de fora, você só vai ter coisa americana e hoje em dia não se produz mais nada nos Estados Unidos. Certo? Então, isso é furado. agora geopolítica, vamos terminar o vídeo aqui com geopolítica, Brasil está ferrado, certo? Brasil é contra, Brasil é BRICS, Brasil é um antagonista dos Estados Unidos, Brasil vai ser prejudicado, não vai conseguir fazer nada com os Estados Unidos, os Estados Unidos vai ficar cada vez mais forte na geopolítica, Europa também está ferrada, então você brasileirinho aí que está feliz com a vitória do Trump e mora na Europa, você está ferrado, você está ferrado, porque o Trump não vai colocar mais dinheiro na NATO, OTAN, e os europeus não vão ter mais, se ele conseguir fazer isso, ele tem o congresso agora na mão, ele não vai colocar mais dinheiro, e aí o que a Europa vai fazer? Como a Alemanha vai se defender, como a França vai se defender, como o Reino Unido vai se defender, e o que vai acontecer? O Putin ganhou, quem ganhou com isso foi o Putin, adeus Ucrânia, acabou a Ucrânia, certo? Então o pessoal que defendia a Ucrânia e agora está festejando que o Trump ganhou, acabou a Ucrânia, e eu já tinha falado aqui no canal que eu preferia sim, que eu acho que o Trump está correto de não ficar financiando guerras pelo mundo, só que vai continuar financiando Israel, porque Israel é como se fosse um porta-aviões no Oriente Médio, só que de terra mesmo, certo? Então vão ficar bancando Israel, então isso não vai mudar, e também é um lobby da indústria de armas, então Israel, a guerra de Israel não vai acabar, e vai ser pior ainda, porque o Trump odeia o Irã, então vai continuar, essa guerra vai ficar muito pior, então aquele negócio que o Trump é paz e amor, e que o mundo vai ficar em paz, não vai, a guerra de Israel e o Irã vai piorar, certo? China e Taiwan vai piorar, porque o Trump vai piorar as relações com a China, que nem eu estava dizendo, de 60%, e vai melhorar as relações com Taiwan, e vai ficar cutucando nisso, certo? Então espere para ver, não quer dizer que não vamos ter uma guerra mundial, que nem estavam dizendo que só a Kamala Harris ia provocar uma guerra mundial, a guerra mundial já começou, e o que o Trump vai fazer, que eu acho correto, é não se envolver por enquanto, que é o que aconteceu na segunda guerra mundial, não vai se envolver na Europa, e eu acho correto, não é uma guerra dos Estados Unidos, a Europa está em guerra, e os Estados Unidos não tem que entrar ainda, os Estados Unidos vão entrar em guerra, quando a China invadir Taiwan, porque o sul, o Pacífico Sul, o mar do sul da China, é onde o problema está para os Estados Unidos, quem não sabe disso vai estudar, certo? E agora quem continua dizendo, ah, errou, 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 errei, admito, e estou feliz por ter errado, obviamente o analfabeto funcional, o hater, o cara que não consegue sair do Brasil, o cara que tem todo o patrimônio em reais, o cara que não tem plano B, está feliz, mas na realidade ele não percebe que está ferrado, certo? Então esse vídeo vai ficando por aqui, se você ainda não tem plano B, C, etc, faça, e na nossa Black Friday, a gente está dando 200 dólares de desconto, na sua residência do Uruguai, Panamá, Paraguai, Chile, Green Card, o que você quiser fazer, abertura de empresa, abertura de conta bancária, tudo na nossa Black Friday, é só você chegar aqui, onde é que está a Black Friday? Aqui, e fazer a sua inscrição, e receber os descontos, na comunidade também 50% de desconto, audiobook 50% de desconto, e na minha consulta de uma hora, 30% de desconto, certo pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui, então um abraço a todos, e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.